Olá, meu nome é Jone e sou o apresentador do canal Futeba de Elite e sejam bem-vindos ao meu canal, falaremos sobre vários times, e vários jogadores diferentes, então deixa seu like, compartilhe e assista até o fim. Fala galera, meu nome é Beleza, quem fala é o Jone do Futeba de Elite, hoje como toda sexta-feira está aqui para vocês o especial jogador de futebol, hoje é respeito sobre a trajetória do goleiro John Hart, se você já gosta desse tipo de tema, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de canção para receber os meus conteúdos, e bora para o vídeo. O Charles Joseph John Hart nasceu em 19 de abril de 1987. Ele tem 36 anos de idade e ele é goleiro. Começou a jogar no clube de 2002 a 2003, no Shelsburn Town, no clube da base, e do profissional é de 2003 a 2006 no Shelsburn Town, 58 jogos, e de 2006 a 2018 no Manchester City, 347 jogos com a camisa do clube do Manchester City, foram eles os títulos. A Copa da Inglaterra 10-12, a Primeira Liga 11-12-13-14, uma Supercopa da Inglaterra em 2012, Copa da Liga Inglesa 13-14 e 15-16. E com isso ele também foi emprestado para outras equipes, que foram de 2007 no Trammer Hovers emprestado, 6 jogos, e também 2007 no Blackpool, 5 jogos feitos em 2009. 2010 para o Bremen City emprestado, 41 jogos, no 2017 também para o West Ham emprestado, em 2018 e 2020 foi comprado pelo Burley. Foram 24 jogos em 2020 e 2021, no Tottenham, 10 jogos, e 2021 até 2023 ele atua pelo clube dos Celtics. Pelo clube dos Celtics ele ganhou o Escocês em 2021-22-22-23, e Copa da Liga em Escocesa 21-22-22-23, e com a seleção na Inglaterra foi de 2008 até 2017, 75 jogos com a seleção da Inglaterra. Então é isso, falando a respeito sobre a trajetória do John Hart, ele ainda atua no futebol, jogando ainda pelo clube dos Celtics. As peças têm gostado, falando um pouco do início da carreira do John Hart, até o exato momento em que ele está jogando, semana que vem tem mais, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de indicação para receber meus conteúdos, e encerrando aqui a transmissão semanal, semana que vem tem mais, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de indicação para receber meus conteúdos, e encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo final de semana, e fui! Obrigado!